De acordo com o artigo 94, parágrafo 2º do Regimento Interno, franquei a palavra a vereadora Ana Genesini para proceder à leitura de um texto bíblico. Boa noite a todos. Isaías, capítulo 43, versículos de 1 a 7. Aliado, fiel. Agora, porém, assim diz Javé, aquele que criou você. Jacó, aquele que formou você. Ó Israel, não tenha medo, porque eu o redimi e o chamei pelo nome. Você é meu. Quando você atravessar a água, eu estarei com você e os rios não afogarão. Quando você passar pelo fogo, não se queimará e a chama não o alcançará. Pois eu sou Javé, seu Deus, o santo de Israel, o seu salvador. Para pagar a sua liberdade, eu dei o Egito, a Etiópia e Sabá em troca de você. Porque você é precioso para mim. É digno de estima e eu o amo. Dou homens em troca de você e povos em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Lá no Oriente vou buscar a sua descendência e do Ocidente eu reunirei você. Direi ao Norte, entregue-o, e ao Sul, não o retenha. Traga de longe meus filhos. Traga dos confins da terra as minhas filhas. E todos os que são chamados pelo meu nome. Para minha glória, eu os criei, eu os formei, eu os fiz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Solicito a segunda secretária que proceda a verificação de presença dos vereadores e vereadoras. Vereadora Ana Genesini. Presente. Vereador Carlos Florentino. Presente. Vereadora Edson PC. Estava aí? Vereadora Edujelme. Presente. Presente, desculpa, presente aí. Vereadora Flávia Bittar, presente. Vereador Márcio Melli. Presente. Vereador Marcelo Ferreira Leite. Presente. Vereador Nil Ramos. Vereador Paulinho Palmeira. Presente. Vereador Rodrigo Paixão. Presente. Vereador Rubens Nunes. Presente. Vereador Rui Macaxeira. Presente. Vereador Sandro Rebeca. Presente. Márcio. Senhor presidente, 12 vereadores presentes. Eu peço para constar a presença do vereador Nil Ramos. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos declarando aberta a centésima quinquagésima quinta sessão ordinária da décima sétima legislatura de vinheta. Não havendo nenhuma manifestação dos vereadores e vereadoras contra a ata da centésima quinquagésima quarta sessão ordinária da décima sétima legislatura. De acordo com o artigo 95 do regimento interno, declaro aprovada. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura das matérias constante no expediente. Expediente apresentado pelo prefeito municipal. O Fito do Gabinete do Prefeito, número 181-2020, encaminhando o projeto de lei complementar no 17-2020. Acaminhe-se à Procuradoria Jurídica e as comissões permanentes. Expediente apresentado pelos vereadores. Emendas. Subemenda número 1 da emenda modificativa no 1-2020, ao projeto de lei no 38-2020, de autoria do vereador Paulinho Palmeira, da nova redação aos artigos 1 e 2 da emenda modificativa número 1, ao projeto de lei no 38-2020. Acaminhe-se à Procuradoria Jurídica e as comissões permanentes. Moções. Moção número 214-2020, de autoria do vereador Nil Ramos, subscrito por demais vereadores. A Câmara do Vereador de Vinheta, Estado de São Paulo, presidente dos serviços regimentais, apresenta a moção de pesar a família do senhor Benedito Fernandes Pedro. Falecido no dia 25 de novembro de 2020, em Vinheta, o senhor Benedito era casado com a senhora Leonilda Pires Pedro e deixo os filhos Ilson, Adenilson, Silvana, Fabiana e Fernando. Querido de liberar as casas de direção da ciência da família Lutada, da residente da rua Júlio Palácio, 6030 Santa Claudina, Vinheta. Acaminhe-se. Moção número 215-2020, de urgência. Autoria do vereador Nil Ramos, subscrito por demais vereadores. A Câmara do Vereador de Vinheta, Estado de São Paulo, presidente dos serviços regimentais, apresenta a moção de pesar a família da senhora Neuza Simões de Souza Mendes, falecido no dia 29 de novembro de 2020, em Vinheta. A senhora Neuza era casada com o senhor Anselmo e deixou os filhos Maria, Antônio, André e Alexandre. Querido de liberar as casas de lei, secretário de ciência da família Lutada, residente da rua José Nicolau Vonsubi, número 50, Capela. Encaminhe-se. É só, senhor presidente. E eu requero a dispensa da leitura das indicações. Será dispensada. Os presidentes recebidos diversos. Comunicação aos senhores vereadores que as demais correspondentes tiverem recebidos diversos para esta sessão, enquanto sendo disposição da Secretaria da Casa. É só, senhor presidente. Não havendo pó da hora do dia...